E aí, rapaziada, tá me ouvindo? Alô? Alô? Rapaziada, temos agora 1080p a 60fps, tá bom? Tá bom pra você assim? Tá bom pra você assim? Vida! Caralho? Estou na net de quem tanca aí, mano, vê se tá bom, rapaziada. 1080p, mano. Caralho, quanto tempo que a gente não estrema 1080p, mano. Caralho! Deixa eu até ver isso aqui. Um live, mano. O cara tá na live do Gaules rodando ainda. Que isso? Nunca fomos tão grandes. Oh, vazou meu canal. Olha lá. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Olha. Ah, mano. Isso aqui é... Me sinto até o Mount agora, mano. Que isso? Só falta ser branco e rico. A qualidade já tá mesmo. O meu PC nem é de 150. Oi? Quer roubar a grande? Pô, irmão. Querer é forte, viu? Por quê? Ah, porque tá ligado, né? São altas horas já. Você entendeu, né? Amanhã, quem sabe, hein? Amanhã você vai tá aí, mano? Tô, tô, tô. Aqui, pena. Aqui ou não? Calma, calma, calma. Eu acho que eu vou tá aí amanhã, mano. Daí amanhã a gente pode fazer uma brincadeira. Pode ser? Fechou, fechou. Ah, antes disso... Continua pilotando muito rápido aí, mano. Por favor. Se quiser entrar lá nos balas, vai se quiser, mano. Bem rápido mesmo. Mas vai lá, vai lá. Já é, já é. Vamos ver, né? É, mano. É, agora o celular voltou ao normal, se pá, mano. Será que ela... Ai! Será que ela é cargar ruim do caralho lá? Por que é que tá aqui? A gente quer esse carro aqui, mano. Olha aqui, gente. A cara de um em céu. Ó, desse jeito aí, ó. Quem não sabe, ó. Ó, é branquinho, todo esquisitinho, ó. Caralho, Flávio. Tá vivo ainda, filho? Tá maluco? Tá achando mesmo que coisa boa morre? Meu Deus me livre, filho. Tá. Tá achando mesmo que eu vou morrer, mano? Dá um oi aqui pra minha live. Eu sou streamer agora. Pá, salve. Salve aí, mano. Virei, mano. Tá dando mais dinheiro, sabia? Sou criminal influencer do... Do gueto. Lá no teu gueto não tem, não? O que? De dancência? É? Sei lá, velho. Muito velho. E você tá com medo de máscara aí, mano? Que porra é essa? É, rapaziada. Não compactou com esse tipo de coisa, hein? Até mais, mano. Boa noite, viu? Opa, deixa eu abençoe. Gente legal, gente bacana, entendeu? Só que não. Ó, ó lá. Passou dois cabaços lá. Conheço não, mas é dois cabaços. Ó lá, mais um cabaço. E aí, quer que eu dou lá? Quer que você falou pra ele? Ó, mais dois cabaços. Eu falei pra ele? Caralho, só tem moto essa porra. Só tem cabaço nessa porra. Tô falando pra tu, mano. Deixa eu entrar aqui. Licença, polici... Eita porra, como é que passa aqui? Aê, caralho. Colocar o cinto, né? Porque tá ligado. Então, mano... Eu tava mostrando aqui pra internet como era a feição de um cabaço, entendeu? Ah, entendi. Aí ele ouviu e falou... Caralho, você tá vivo ainda, Flavinho? Aí eu falei, tá ligado, né, pai? Eita, porra. Rapazada, eu não sei o que eu tô dirigindo dessa vez, hein? Eu dou manobra, caralho. Ih. Eu lembro que eu fui preso aqui uma vez, hein? Eu também lembro. Ah, mecânica. Ah, rolou uma trocação de títulos. Mecânica, né? Pode crer, mano. Dá uma olhada na mecânica aqui, família. Olha as palmas, brocha ali. Olha lá. Olha lá. Essa aqui é a feição de outro cabaço. Daquele jeito aí, ó. Loirinho ainda. Meu Deus. Aí tem ali outros cabaços, mais cabaços, muitos cabaços. Muita gente cabaça aqui dentro. Olha lá. Eita, porra. Bom, Ju. É, os policiais tiraram primeiro? Acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. Demorou. Aí, essa fecha com cana, mano. Essa aí fecha com cana. Não vou dar o dinheiro pra ela. Pô, ela vai atender os policiais primeiro, pô. Caralho, que... Olha aí. Pra você ver. Olha lá, tomou um socão. Caralho, bateu na... O maluco deu um socão no policial mesmo. É, rapaziada. Dá um fecha com esse tipo de gente aí, ó. Dá um fecha, não fecha, mano. Vou dar uma gravadinha aqui pra vocês aí, mano. Quem tiver um pouquinho afim aí de vir aqui na mecânica, ó. Entendeu? O que que tem aqui, ó. Pra vocês passarem a mão, mano. Porque cá entre nós não tem uma segurança aqui dentro, né. Então, só chegar e passar a mão nos ferramentas tudo aqui, nos capô, ó. Olha lá, quanta ferramenta, filho. Ó, um radiador. Caralho, esse cooler aqui é brabo, né. Não é radiador, não. Porra. Mídia. Olha lá, o notebook muscando. Só chegar e passar a mão, mano. Deixa eu correr um pouquinho aqui. Ó, aqui a cara de um cabaço também, ó. Desse jeito que um cabaço se veste. Ó lá. Ó lá. Ó lá, ó lá, ó lá. Tá travando um pouco, mano. Mas só um pouquinho. Foi pra você? Nossa, passei até a máquina. Não, foi pra mim não, mano. Mas, ô, meu celular tá... O 4G tá muito ruim, mano, aqui dentro. Cê é louco. Aí é foda. Olha. Isso aqui dá pra usar? É uma marrota. De nada? O quê, mano? Ah, do 4G? Porra, essa foi boa mesmo. Porra, porra. Confesso. Ah, tem chuva agora. Quanto tempo que eu não vejo uma chuva, mano. É, rapaziada. É assim que é a chuva. Eita. Ó lá, assim que se veste um cabaço também. Eu nem sei quem é essa garota. Eu vou perturbar ela. Olha como cês podem ver. Ó, não se vistam assim. Muito feio. Entendeu? O seu carro também é desse jeito, ó. Horrível. Que isso? Colocou um balas aqui. Que porra é essa? E aí, beleza? E esse balas aqui no seu carro, mano? Me explica isso. Coringa, cara. É, tá de roxo. Pra mim é balas. Tem que estar uma conversinha com aquele rio, viu? Rapaziada, também é outro jeito de não se vestir assim. Ah, cara. Vai dormir, cara. Vai dormir, mano. Ele existe. Pronto, gente. Como assim, mano? Você acha que uma invenção de Deus assim não ia existir? Sacanagem. Não vai falar aqui, não. Vai fazer na hora extra já, hein? Vai fazer na hora extra já. Ah, para de papinho. Tá ligado que o pai é brabo. Olha lá. Tá um bom que até saiu de lá, né? Aposentar o quê, filho? Olha aqui, ó. Novo ramo. Digital influencer. Digital influencer. Do gueto. Ah, não te interessa, não te interessa. Não, eu vou te dar uma ajudinha, uma força inicial aí na tua cara. Não, não te interessa. Eu não colo com vagos. Não colo com vagos. Não falo, eu não falo. Eu não vou te dar uma landra aqui, filho. É cheio já. Segue de volta aí, ó. Não vou seguir de volta. Apaziada da live do Flavim, segue ele aí, tá ligado? E o cara é feio, mas dá para o gaço, tá ligado? Cuidado para não quebrar o celular de vocês aí com a foto dele. Mal sabe ele que está mutado a minha live, otário. Beleza. Beleza. Vou dar uns beats aí para você. Isso, faz caridade aí que eu estou passando fome mesmo. Isso é verdade. Não nego. É que falta um Alon Jesus na minha vida. Receba. Oi, Gabi. Oi, Troia. Manda um sábio para o Alambida. Sábio Alambida. Caralho, esse cara é bravo. Conheceu ele de três tempos. Conhece? Amigo de fã. Isso, cara. Me descoa isso aí. O Alambida? Ele mesmo. Grande Alambida. Mas é nome e sobrenome tudo junto ou é só o nome dele que é Alambida mesmo? Até hoje eu não sei. Ele nunca quis revelar para a gente. E aí, Troia? Sou amigo aí, pô. Vem do Lai. Pô, não é meu amigo não. Vem do Lai. Não é não? É a trollagem, é a trollagem. Caralho. Nossa, gente. Eu caí na trollagem. Meu Deus. Ao vivo. Uau. Minha live, minha live. Caí, mano. Caí na trollagem. Pô, você é muito bom mesmo, mano. Caí na sua trollagem, viu? Me segue de volta aí, na moral. Sigo. Calma aí. Deixa eu fechar minha live para só te seguir, tá bom? Nossa, que ó. Que ó. Qual é o teu, Troia? Achei. Não, eu não sigo, cara. Filha da puta. Segui. Você também não me segue? Seu porra. E aí, por que você não segue ele, Troia? Porque ele não me segue. Enfim, enfim, enfim. Meu 4G tá muito ruim aqui, mano. Eu acho melhor a gente dar uma volta, né não, mano? Vamos, vamos, Troia. Valeu, Troia. Até mais, eu de nossa vida. Foi uma infelicidade te ver, viu? Pô, igualmente, tá ligado? Aí, rapaziada. Calma aí que o 4G tá ruim, mano, aqui dentro. Vamos ver se melhora essa porra. Eu acho que não vai melhorar não, mano. Aí, qual é o ponto bom aqui de 4G, mano? Tocar de chip esse pá, né? Caralho. Ah, não, voltou lá. Realmente, agora o 4G, mano. Que porra é essa? Tô abismado, realmente era o 4G, mano. Olha isso. Oi? Tô gay pro ponto é bom aqui. Pô, pior que é mesmo. Que bizarro, eu achava que é... Que não tinha interferência, mas tem interferência. Que porra é essa? Quer atrapalhar a reunião da gerência? Tá tendo reunião? Pô, eu quero. Tá. Calma aí, deixa eu fechar. Aí, rapaziada, vou fechar a live aqui, senão eu vou morrer. Não acho que é, mano. Tá verde, tá verde. Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. Isso aqui travou um pouquinho. Ah... Por favor, quem poderia abrir essa porta por... Obsequio... Por gentileza, alguém abre essa porta? Boa noite, alguém poderia abrir essa porta por esse mero cidadão que está aqui batendo nela? Oi, alguém poderia abrir a porta, por favor? Boa noite, eu sou o filho renegado. Eu voltei, pai. Não tem ninguém aqui. Me enganaram. Me enganaram. Olha aqui, rapá. Tu me enganou, rapá. Tu me enganou, rapá. Não tem ninguém naquela porra, não, rapá. Tá de marola, porra. Tem ninguém lá dentro, mano. Como não? Então os caras sumiram. Por... Eu... Eu bati na porta lá, não tinha ninguém, mano. Ninguém me atendeu, tá trancado, mano. Consegue abrir lá, não? Por favor, mano. Eu quero entrar lá, preciso de penetra. Oi, pessoal. Bom dia. Bom dia, mano. Tem que fazer uma entrega aqui pra uma tal de Dona Fátima. Pode ali. O quê? Tem uma entrega pra uma tal de Dona Fátima aqui em Comandinha. Posso entregar ali? Dona Fátima, mano? Qual o número da casa dela? 271, Dona Fátima. CPF. CPF? É, deixa eu ver aqui se eu abater. 21, 24. Tá borrado aqui. Não sei se é um 6 ou um 8, mas pra é um 6, Doutor. 6? 21, 20... 20 o quê? 21, 22, 6. Calma, calma. O que é isso, Flavinho? É flora. O que você quer? 21, 22, 26, mano. Não, 21, 22, 6. 6? Dona Fátima. Resumo. Não é a Dona Florinda, não, né? Piu, aqui tá escrito Dona Fátima, tá ligado? Mas, enfim, na casa 271. 271, Dona Fátima, você tem certeza. Não é a Dona Florinda. Aqui tem escrito, né, Flavinho? Não é comigo, então, assim, o sistema, sabe? Então, o sistema... Você vai colocar impresso aqui, tipo, o nome da pessoa que comprou. Assim, sei lá, não é a vizinha, a Fátima da Florinda? Não sei. Vai que... Não, é que aqui no meu nome, na procura, a gente diz outra coisa. Pra esse CPF, pra esse número aí, mano. Tu tem certeza mesmo, pai? Que é a Dona Fátima. Bom, então, pode entregar pra Florinda? Ah, você não tem certeza, né? Porque você acabou de cair na pegadinha. Ué? É. O número que você falou, realmente, tirada a Fátima. Era só pra ver se tinha certeza. Ah, irmão, tu tá entrando o bagulho, tu não sabe a procedência qual foi? Não, eu tô... Não, 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 não. Tô fazendo o pico, sabe? Tipo, eu falo lá com a empresinha responsável e tal. Ah, você não entrega o pacotinho, eu vou entregando. Ah, irmão, eu não tô confiante em tu, mano. Tu nem tá confiante no que tu tá falando pra mim, mano. Como é que eu vou confiar em tu, mano? É isso, rapaz. Eu só entreguei a coisa pouca. É que, ué, o Sussur falou pra Florinda. Como é que eu vou negar o Sussur aqui do bairro? Não tem como eu contradizer o senhor, sabe? Bairro? Bairro não. Aí, você já tá errado já. Ó, cara, você é coxa a f*** agora, hein? Tem um taco aí no pão. Tá pegando? Pode entregar lá, mano. Tá tranquilo. Fica tranquilo. Pode entregar lá. É nóis, é nóis. Não dá pra mim pra ouvir você. Eu não consigo correr, mano. Parkour. Obrigado, obrigado. Acho que eles tão numa decepção, velho. Ah, não tô, não. Ah, tu mentiu pra mim, mano. Me enganaram, me enganaram. Me enganaram falando que... Que isso. Oxi. Mano, tem um pique. Beat do necklace. Tá tendo reunião mesmo, fi. Aqui. Reunião gerentes. Não vou entrar, não. Cara, isso aqui é, mano. Eu tenho que dormir, mano. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. Ah, tu só errou o local, hein, mano. Oi. Corre. Tá tendo reunião, mas só em outro local, mano. Não sei que você me entende. Beat do necklace mantém o pique. Oi? Beat do necklace. Ah. Mantém o pique. Cadê? Alguém tem uma rádio. Tu tem um rádio aí, mano? Eu vou falar com o meu namoro aí. Eita. Aí, rapaz. Web namoro não dá certo. Tem aí, mano? Um rádio? Hum... Eu tenho rádio aqui, não. Tem que eu pegar um... Sei lá. Tem como colocar música no seu carro, mano? Ou só no rádio mesmo? Eita. Pô, tem como colocar no carro, tem. Coloca no túnel. Coloca no túnel. Ah, deixa eu só aprender a fazer isso que eu não me esqueci. Ai! Eita. Eita. Beat do necklace. Beleza. Vou colocar a melhor música do momento. Gente. Gente. Não pique. Número sobe. Mantenha o pique. Se meu pai tá bem. Mantenha o pique. E aí, vagabundo. Beat do necklace. Mantém o... Ah, beat do necklace. A droga mocada na Dior. Ah, puta fala que eu sou o melhor. Ah, não te soquei, mano. Vi ele falando só que é um play, mano. Se puta, pai. Se puta, pai. Nesse quadril. Se planta, se planta. Esquenta meu pulmão. Não, não, não. Entendi o que ele falou. Não, não, não. Entendi o que ele falou. Não quero mais conversa com o otário. Só tô pensando mais no meu salário. Se fala de rima, nenhum deles são páreo. Eu mudo essa merda de jogo, facinho. Se para pra ver que eles fazem igual a bunda. Beat do necklace. Mantém o... Ah, beat do necklace. A droga mocada na Dior. Ah, puta fala que eu sou o melhor. Ah, não te soquei, mano. Vi ele falando só que é um play, mano. Se puta, pai. Se puta, pai. Nesse quadril. Se planta, se planta. Esquenta meu pulmão. Não, não, não. Entendi o que ele falou. Não, não, não. Entendi o que ele falou. Ah, beat do necklace. Brinha um necklace. Número sobe. Mantém o pique. Número sobe. Mantém o pique. Brinha um necklace. Ah, ah, ah. Se pinga o pique. Mantém o pique. Seu papo for business. Mantém o pique. Número sobe. Mantém o pique. Se meu pai tá bem. Mantém o pique. E aí, vagabundo. Beat do necklace. Mantém o... Ah, beat do necklace. A droga mocada na Dior. Ah, puta fala que eu sou o melhor. Ah, não te soquei, mano. Vi ele falando só que é um play, mano. Puta, puta, parece que é um play, mano. Se planta, se planta. Esquenta meu pulmão. Não, não, não. Não, entendi o que ele falou. Vão mudar com esse carro. Não, não, não. Entendi o que ele falou. Não quero mais conversa com o otário. Só tô pensando mais no meu salário. Se fala de rima, nenhum deles são páreo. Eu mudo essa merda de jogo facinho. Se para pra ver que eles fazem igual. Tem um pique. Se meu pai tá bem. Mantém o pique. E aí, vagabundo. Beat do necklace. Mantém o A. Beat do necklace. A droga mocada na Dior. Ah, puta fala que eu sou o melhor. Ah, não te soquei, mano. Vi ele falando só que é um play, mano. Seu puta, seu puta, parece que é um play, mano. Não, não, não. Não, entendi o que ele falou. Não, não, não. Não, entendi o que ele falou. Não quero mais conversa com o otário. Só tô pensando mais no meu salário. Se fala de rima, nenhum deles são páreo. Eu mudo essa merda de jogo facinho. Se para pra ver que eles fazem igual. Acabou. Como é que tem outro? Tem outro a muito mídia. Copiar endereço de link. Play. Ué. Ué. Olha, está desligado. O que é isso? YouTube, porra. Não pode ser reproduzido. Tá... Tem que ser assim, será? Não pode ser essa merda de... A porra dessa grana enganou toda semana. Como se fosse pensão do pai. O foda é que meu bom de sempre quer mais. Querendo não, um dia a casa cai. Por isso que eu moro nos prédios. Se tenta derrubar, mano, você não vai ter paz. Desfilando na quebrada. Com o moleque que até ontem não tinha nada. Hoje e gata na noite. E com joias pra gata. E quem tentou com o melho de não arrumar nada. Eu escolho o carro pelo final da pancada. Eu vou seguir esse mano. Boa noite, meu mano. Bom descanso, meu mano. Me busquei, acabou de cair no clickbait. Meus manos faz dinheiro demais. Meu mano faz dinheiro com o site. A porra dessa grana enganou toda semana. Como se fosse pensão do pai. O foda é que meu bom de sempre quer mais. Querendo ou não, um dia a casa cai. Por isso que eu moro nos prédios. Se tenta derrubar, mano, você não vai ter paz. Desfilando na quebrada. Com o moleque que até ontem não tinha nada. Hoje e gasta na noite. E com joias pra gata. E quem tentou com ele é o gino. Não arrumar nada. Eu escolho o carro pelo final da pancada. Se eu nascer mano, eu menos não sem car. Baixo do banco, que descansa na cara. Mas ela só canta com atitude errada. Se você mosca, você vai sentir o carro. Carburando na naia. Carburando ela, disfarça o olho vermelho com a cara. Se acha que ela é santa, você acha o errado, nego? Você acabou de cair no clickbait. Meus manos faz dinheiro demais. Meu mano faz dinheiro com o site. A porra dessa grana enganou toda semana. Se fosse pensão do pai. O foda é que meu bom de sempre quer mais. Eu escolho o motor do bagulho, mano. Por isso que eu moro nos prédios. Se tenta derrubar, mano. Mas se fodeu, mano. Eu acabei de bater, mano. Não vai quebrar. Moleque que até ontem não tinha nada. Conje gata na noite. E com joias pra garra. E quem tenta com ele, hoje não arrumar nada. Eu escolho o carro pelo final da pancada. Dizinho na semana, meu menorzão sem car. Baixo do banco, que descansa na cara. Mas ela só canta com a atitude errada. Se cê mosca, cê vai sentir o pai. Carburando na naiva. Carburando, ela disfarça o olho vermelho com a cara. Se acha que ela é santa, cê acha o errado. O negocio acabou de cair no clickbait. Meus manos faz dinheiro demais. Demais. Meu mano faz dinheiro com o site. Essa aqui é de bandido. Essa é de bandido. Esse é de bandido. O que eu tenho? Tem pouco. Em. Aqui. 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 O que é a campainha? 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 O que é a campainha?